Uma certa urgência, executado que... A pergunta de uma conversa se não convive, é uma associação especial para discutir o problema da rota da água na sede do crescimento, também preferiu. Mas a palavra da sessão é um número de conversas, muito lenta, mas a gente tem que fazer o problema de água e a água é uma base também para ativar. Para que a gente possa viver com a cidade... Tendo as explicações, nós temos a situação dos rejeitadores de água. A oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa casa, isso é a exemplo da população do Porfim, e nós vamos entrar um pouco a pouco. Tivemos a participação de uma sessão de palácio, por exemplo, algumas pessoas se participaram, e estamos dando uma oportunidade enfrentada por várias comunidades que estão acontecendo. Sou residente de Mário Mulap e também atuo como professor e educador. Mas, em relação à encameração da água, desse projeto de água em canais de encontros novos, acredito que o projeto veio em 2002, mas foi um projeto mais elaborado, porque a água vai chegar em vários acumulados, ela tem que passar em todas as comunidades, em todas as localidades. E nós estamos a três quilombos, aproximadamente, da rede de água que fica na rodagem velha. Então, a três quilombos. E, de lado dessa rodagem velha, tem que ir para todas as comunidades, pedir também a respeito dessa cobrança da água que nós não usamos, né? e que seja solucionada a situação de água, principalmente na vaga do Mural. Muito obrigado.